Fala pessoal, beleza? Tamo aí com mais um videozinho, mais um brinquedinho que recebe o nosso remapzão nervoso, né? Na verdade é o kit Comando e Remap, essa é lá da cidade de Anápolis, essa é a moto do Pedro Paulo, lá do Pet Shop Estilo Animal. Pessoal, quero só agradecer, muito obrigado pela confiança, esse camarada aqui tirou a moto 0KM, praticamente, ela tá aí praticamente com a quilometragem que ele veio de lá pra cá, né? Tá com 137 km rodado, ele faturou ela aí sexta-feira da semana passada, já tá aí com a gente fazendo aquele upgrade, né? Recebendo o nosso DNA, que é o kit nervoso. Já demos as primeiras passadas, já entramos aí, beliscamos os 18 cavalinhos de roda, moto... Quero até mostrar pra vocês aqui, ó. 137 km, muito zero a moto. Já beliscamos aí os 18 cavalinhos de roda, configuração original, TBI original na gasolina, posteriormente agora nós vamos fazer um enquadramentozinho de comando, e é isso aí, só agradecendo. Precisou dos nossos serviços? É só entrar em contato conosco, beleza? Biopreparações, Goiânia e Goiás, tchau, obrigado!